Olha ele aí, olha! Era, diabos! Tá louco? Faz 5 minutos que eu tô trabalhando, olha! Cartei 12 teias! Não aguento mais não! Vontade de tomar uma! Eu e meu fivelão de responsa! Tomar uma, dar uma descansada! Assiste o jornal aqui! Jornal do Andoeste! O quê? E voltamos falando sobre o Papa Francisco, que ele ganhou uma cachaça produzida aqui na cidade de Piuí. O presente foi comprado na internet por Cristina Chaim, uma paulistana que foi até o Vaticano com um grupo de 180 jovens. Cachaça premiada aqui de Piuí? O Papa? Para de água! Se até o Papa pode, eu também posso! Simbora conhecer essa cachaça ao Vale da Canastra do Papa! Simbora! Eu acho que eu achei! Eu acho que eu descobri onde fica o paraíso da melhor cachaça! Não aguento mais tomar aqueles negócios que... Descobri o paraíso! Olha isso! Vamos lá falar com o André que eu vou degustar a melhor cachaça de Piuí da região! E agora, quiçá, do mundo, porque nós estamos no Vaticano! Simbora! Vem! Vem! Santíssimo Papa! Se o senhor estivesse aqui vendo isto, todos esses produtos sensacionais, com certeza, o senhor viria para o Brasil! O senhor viria para a Piuí! O senhor viria conhecer a cidade carinho com todas essas gostosuras! O melhor queijo! O melhor doce! E a melhor cachaça! Simbora! Cachaça! Vale da Canastra! Hum! Hum! Só aqui mesmo para achar uma cachaça de responsa, de respeito igual o Fivelão! Eu estou aqui na cachaça Vale da Canastra! A cachaça que foi escolhida para ir para o nosso Papa! É! E eu estou aqui com o meu amigo André Guimarães, o proprietário! André, primeiramente parabéns pelo sucesso da cachaça! Estou sabendo que é sensacional, vamos degustar daqui a pouquinho! Mas fala uma coisa para mim! Foi lá para o Vaticano! Com certeza! Atravessou as fronteiras aqui e chegou até nas mãos do Papa! E a cachaça nossa é 100% registrada, atende todos os controles, de todas as exigências e tudo! Foi onde ela escolheu a cachaça Vale da Canastra! Sem contar aqui ó! Olha isso! Olha o detalhe do envasamento da cachaça! Outros produtos também! Nós temos outros produtos! Eu estou vendo que você tem aqui licores e tal! E tem a cachaça branca também! Com certeza! Nós temos a cachaça ouro, que é envelhecida em madeira! E a cachaça prata, que é envelhecida nos tonéis de aço inox! Beleza! Chará! Trabalhei agora rapaz! Na enxada ali! Você viu que eu estou até com meu fivelão de respeito! A minha botina! Parei só para vir tomar uma cachaça! Qual que você vai me dar? A branca ou a amarelinha? Nós vamos começar com a branquinha! Com a branquinha? Eu quero fazer um brinde com você! Então fechou, está aqui ó! Agora! Agora! Você sabe que cachaça boa é aquela que desce macio e não queima! Que é essa aqui ó! Vale da canaça! E não pode fazer careta não! Não pode fazer careta! Saúde! Saúde! Gente! Delícia! Isso é um licor de cana! Dá até água na boca ó! E fica o saborzinho né! Isso é que é! Isso aí é o que é o segredo nosso! Desce macio e não queima! Exatamente! Chara! A pessoa sabe que pinga e cachaça são diferentes! Não é isso? Qual que é a diferença? Cachaça é a cachaça artesanal igual a nossa! E pinga é química! Entendi! Que é o processo de... A forma que é feita! A nossa é feita no Alambique! Pra você ter uma ideia! É se a gente faz aí 100 litros de cachaça! E numa hora... A pinga! Que é essas cachaça industrializadas! E faz 1000 litros! Numa hora! Então a proporção é muito diferente! O processo que ela é feita é completamente diferente! André! Mais uma vez! Parabéns! É nosso! É de Piuí! E tá lá direto pro Vaticano pro Papa! Agora Papa! Santíssimo! Bora brindar uma com a Cachaça Vale da Canastra aqui de Piuí! Xará! E se acabar pode pedir mais! Excelência! Quero agradecer! Porque o crescimento da cachaça nosso aqui vem... É uma história! Por exemplo! A gente começou aqui pequenininho! Através dos queijeiros que a cachaça andou pelo Brasil afora! Depois todos os clientes nossos! Então quer dizer! O sucesso é de todo mundo! Não é só nosso! Nem nada não! Então... Esse episódio que aconteceu aí... Eu só tenho a agradecer! Todo mundo! Os adébitos de cachaça e tudo! Nós só temos a agradecer! Xará! Parabéns mais uma vez! Nós temos o melhor queijo! Nós temos o melhor doce! E nós temos a melhor cachaça! Com certeza! Então tá certo! Muito obrigado! Eu sou o André Pança! Diretamente aqui do Vale da Canastra! Essa cachaça sensacional! E você acha que eu vou embora? Não! Bom Xará! Então já que você tá aqui... Eu vou apresentar a linha nossa toda de todos os produtos da cachaça Vale da Canastra! Mas só se for pra experimentar uma por uma! Pode? Vamos sim! Vamos degustar! Abrir uma por uma aqui! Não tem... Você tem tempo pra isso? Com certeza! Tenho! O que eu mais tenho! Simbora então pessoal! Vou degustar tudo! Simbora! Essa linha aqui, por exemplo, essas garrafas aqui... É uma cachaça que tá envelhecida há mais tempo! Por isso que ela atinge essa coloração aí! E são todas garrafas importadas com tampa de madeira... Agora pode experimentar! Você vai ver que delícia! Como é que o sabor dela... Ela é mais adocicada... Percebeu? Sensacional! Simbora! Tem mais! Agora aqui, nós temos as garrafas que a gente fala... As garrafas de porcelana... Que são as garrafas decoradas! E essa aqui é que eu escolhi aqui... Dessa garrafa aqui pra você provar! Cuidado que tá cheio aí, se não entorna! Na cabaça! Na cabaça! Ai, é bom demais, gente! Vocês não tem noção, eu tô no paraíso! Isso é bom demais! Lembrando o seguinte... Beba sempre com moderação, hein? Opa, Ansa! Agora aqui é o seguinte... A gente tem uma linha de licores... Licor cremoso! São 11 sabores! Cada qual mais gostoso do que o outro! Por exemplo, eu tenho aqui caputino, amendoim... Leite condensado... A famosa amarula... Prestígio... Milho verde... E vários outros sabores! Você vai provar aí... Amarula! Que é a que mais vende... E que é a mais saborosa! Hum! Faz sabor! Tá geladinha no ponto! Simbora! Saúde! Com moderação! Gente do céu! Isso é um creme! Isso é um creme dos deuses! Eu não vou embora daqui não! Vou morar aqui! Eu te amo! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau